Eu estarei lá bem Quando vocês tiverem um Eu estarei lá bem Quando vocês tiverem um Porque você não sabe Embora agora eu cante na língua do blues Sob o céu da noite estrelado, baby Você vai deitar sua cabeça As lágrimas vão rolar Eu vou dizer tudo o que eu sinto Antes que tudo Desapareça Oh, baby, não é que essa Quando seu mundo desabar, baby E a noite vai cair fria e escura Sim, seu mundo vai desabar, baby E a noite vai cair fria e escura Então eu serei só teu E você não será mais pura Ah, 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 ah Amém. 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 Amém.